Não chega logo, campeão? Não, vamos jantar e vamos pescar Pelo amor de Deus, vamos jantar e depois pescar O álcool afeta o seu raciocínio Vamos pescar Aê, peixe Aê, peixe O Tito ficou meio brabo, Tito Você ficou brabo, Tito? Não Só um pouquinho Só um pouquinho só Não vai sobrar filmar, não vai filmar no mar Você é doido Mas por que não vai? Pelo amor de Deus Carlinho, olha aqui, Carlinho E esse trânsito aí, Carlinho? Sai, salário, o cara tá enrolando nós Nem dia já Engarrafado, ele parou de novo E aí E aí E aí E aí E aí Música Valeu, cambada de pescador de lobó. Ô, vaguidão. Nós de novo, hein? De novo, é prazer. E aí, Rodrigo? E aí, Tito? Começa. Ô, campeão. Vai de novo. Vai na fita, mano. É, Valerci. O que você tá fazendo aqui na frente, Valerci? Tá pescando. Tá pescando. Ah, perdeu quase o padrão. Ah, fiquei quase. Olha o Gustavo aí, aí, Gustavo. Olha o piloteiro aqui, ó. Ô, o Gustavo é o seu ajudante. Tá me empregado. Ah, é? O Mauro só tá atrapalhando. E aí, mano, velho. Vai a cu. Ô, vai a cu. É, mano, tá me correndo. Vai, gente, vai a pôr. É, Deus. Tá aliançado. 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 Mastra caralhelo! O seu também? É, é o meu peixe então! É, ou pegou na minha ou pegou na minha! Ah, o carro tá forte igual! Põe a valha bem pra fora assim, pra não ficar voltando o barco! Uhuuu! Olha aí irmão! Olha aí! Coisa linda! Vamos te pegar pra tirar foto dela! Traz ela pra cima! Traz ela pra cima! Vou tirar ela pra fora! Vai lá Carlinhos! Hoje eu só vim pra filmar! Porque eu tô ruim pra pegar peixe em! Oh, Michel! A gente vai pegar peixe! Vai lá Carlinhos! Puxa, puxa! Aê Carlinhos! Primeira espada do dia! É! Primeira espada do dia! Aê Carlinhos! Olha quem não conhece a espada aí! Oh trem doido! Olha o dente disso rapaz! Olha o dente! De novo! Calme! Bonita, irmão! Vai irmão, de novo, olha, vai acabar a linha, vai acabar a linha mesmo Dá uma perfadinha, dá uma recolhida, dá uma puxadinha, rapaz, olha já cansou Vai irmão, tira um cação pra lá ver, vai, olha aí, uhuuu A bicha tá ruim pra subir, hein, é raio, é raio Eu vou parar de filmar, é jaú, tá recolhendo sozinho, tá enrolado tudo Olha só, depois de 15 minutos já o Mauro tá lutando ainda, ó Aê, tá bom, aí é gostoso, hein, Mauro Não, tira assim só, calma aí, tranquilo Tira esse aí, depois você troca ele neles Deixa ele cansar, traz ele sossegadinho, parar de novo pro Mauro Depois vamos ver a cabeça desse peixe aí, ó Aliás, eu quero ver ele inteiro Até agora o Mauro não tirou ainda Capricha, Mauro Aqui, ó, perto aqui, ó Opa, por favor Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Hummm Mas pode trazer não, o carro tá faltado Aê, ó, é garoto Morreu, Jano? É grande, em Quer mais? Ô, Galinho, deu pra matar? Deixa eu pegar o cabelo pra tirar a roda Essa é a do Zé, ó. Segura ela, Zé. Cadê o cacho? Segura, Zé. Segura ela, segura ela, tá? Só não põe a mão na broca Zé, ó, né? O resto... Aí rega, bicho. Bonita, hein? Boa. Essa aí é a que o Mauro pegou. Aí, Mauro. Aí, Carlinho, ó. Pegou não, ela assim pegou. Esse tá aí mesmo. Mostra aqui, Mauro, mostra aqui pra nós. Pega ela assim, ó. É tão grande que não dá pra ver. Não, não cabe. Dois quilos e seiscentos. Dois quilos e seiscentos. Acho que vai pesar errado ali. Não dá não, hein? Pesa aqui. Pega ela lá, Mauro. Tira a porta aí, Mauro. Maravilha, hein, Mauro. Olha o campeão, merece. Ah, olha o campeão. Não merece uma foto também, não? Não merece, Mauro. Ei, peixe. Ei, peixe. Vai sair da Globo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Atenção pescador, hein? É. Vagnex. De novo, não. Vumitex. Dedão, tô lá, Dequex. Dedão, tô lá, Dequex. Aí, ó. Aí, ó. Vai descer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.